Olá pessoal do Youtube Hoje eu vou estar mostrando para você O Cuité e o Pé Esse aqui usa para Usar em medicina Usa para fazer artesanato Tem muitos aqui mas está pequeno Olha o pé dele O tamanho que esse aqui está Aí você que não conhece Caiu a folha Agora já está faltando novas folhas Olha aqui Cheio de folhinhas novas Olha aqui Que bonito que está ficando E está também Soltando aí os frutos também Outro aqui Aí se você gostou Desculpa está deixando gostei Compartilhando aí Esse aqui já está seco Aí eu vou fazer o artesanato Aqui ó Com esse daqui ó